Item número SCP-2016, classe do objeto Seguro. Procedimentos especiais de contenção. SCP-2016-1 deve ser mantido em um armário de contenção padrão no sítio 20. Os testes com SCP-2016-1 devem ser aprovados por pelo menos um pesquisador de nível 2. SCP-2016-1 deve ser inspecionado mensalmente para reparos. Descrição. SCP-2016-1 é uma boneca de malha que se assemelha a um humano de sexo masculino com uma barba longa e branca e roupas de cor verde escuro, que mede aproximadamente 32 centímetros de altura. Quando humanos entram em sono REM dentro de 3 metros do SCP, experimentarão sonhos vívidos. Além disso, sujeitos geralmente também encontrarão 2016-2. 2016-2 aparece como um homem humano idoso com a mesma aparência que 2016-1. É sempre capaz de compreender o idioma falado pelo sonhador, embora não seja capaz de comunicação verbal. Esses sonhos sempre terminam com 2016-2 entregando ao sujeito um pedaço de giz e criando uma parede, enquanto faz um gesto para que o sujeito desenhe um retângulo com um círculo na superfície da parede. Se um sujeito tentar desenhar a forma indicada no sonho na superfície de uma parede dentro de 7 dias após o sonho, o desenho se transformará em uma porta com uma alça redonda. Se o sujeito abrir a porta, ele será levado a um campo aberto, com uma torre de pedra localizada a uma distância variada. Haverá um documento anexado à porta da torre, dizendo ao meu novo aprendiz, na língua nativa do sujeito. Os andares da torre contêm várias bibliotecas e laboratórios. Todos os indivíduos que usaram essas instalações morreram enquanto dormiam dentro de 5 anos. A causa da morte é desconhecida, mas todos os sujeitos foram observados liberando uma massa gasosa de suas bocas que desaparece em segundos. Vigilância por vídeo mostra um homem idoso e translúcido semelhante a 2016-1 e 2016-2, se aproximando de sujeitos adormecidos, absorvendo a massa gasosa com a sua mão. Funcionários autorizados devem se referir ao registro de exploração 2016 para mais detalhes sobre a torre. Acesso de nível 2 é necessário para visualizar o registro completo. Ajuda-se no web Hoca Vigilância Ajuda-se no web então pra imagina-lo. Ajuda-se no web